Sexta-feira agora eu fui à Brasília, na Confederação Nacional dos Municípios. Na verdade, já tinha ido, voltei porque não teve a palestra, o pessoal pegou Covid, e agora retornei e fiz a palestra. Foi a minha primeira palestra depois da pandemia, e no dia da palestra eu pensei em homenagear o Maurício Vargas, do Reclame Aqui, e o Aloysio Piara, do Extra Barra Globo, que foram parceiros aí no digital e faleceram durante a pandemia, e eu acabei, naquele nervosismo da palestra, não agradecendo. Então estou fazendo isso agora, uma espécie de compromisso que eu tinha colocado comigo, e agora na próxima eu vou fazer, de novo, vou fazer oficialmente. E aí a gente vai fazendo palestra e vai criando umas metáforas. Eu criei uma metáfora para falar do aumento populacional, que é a história do kitnet. E aí eu fui fazer uma palestra na Mercedes-Benz, de fora, e eles me receberam, aí me pô, entra por aqui, eu entrei, eles tinham feito uma exposição com as minhas ideias, e no final tinha lá o tal do kitnet do mundo que eles criaram. E eu fui vendo ali, claro que não eram só as minhas ideias, mas boa parte, eles estavam estudando o meu livro e fazendo ali um trabalho, nós fizemos um workshop, foi um negócio muito legal. Então a gente cria essas metáforas para meio que arredondar a palestra. E aí tem uma metáfora que eu falei, que é o Nepô e o Disco Voador. O que é isso? Pousa uma nave marciana e vai o maluco lá correndo para falar com eles. É o Nepô para conversar com os marcianos, para conhecer uma tecnoespécie. Porque se vier um dragão de outro planeta voando, não é uma tecnoespécie. Se vier um disco voador e posar na Terra, é uma tecnoespécie. E nós somos a única tecnoespécie do planeta. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem, para a gente poder entender quem é o Sapiens. Qual é a conclusão que eu chego quando a gente vai analisar a nossa relação com o mundo digital? O Sapiens não se conhece direito. Vou repetir. O Sapiens não se conhece direito. Essa é a grande lição que estamos aprendendo com as atuais mudanças. Somos uma espécie única. E a gente não tem com quem comparar. Não temos uma outra tecnoespécie conhecida. E, por causa disso, estamos meio perdidos. E quando a gente vai analisar a nossa relação com esse mundo digital, que a gente chama aqui de mudança dread, disruptiva, rápida, estrutural e desconhecida, nós temos aí três crises. Isso é uma novidade. Dessa maneira, colocado dessa maneira, são três crises que nós estamos vivendo hoje. A epistemológica. Não sabemos o que está acontecendo. Epistemologia é o estudo do que é mais verdade. Psicológica. Por não entender o que está acontecendo, a resistência aumenta. Além disso, existem benefícios, interesses que estão sendo prejudicados. Isso aumenta a crise psicológica. E o operacional? Não sabemos o que fazer. Quais são as decisões que a gente vai tomar? Então, aí a gente faz o trabalho da animallogia. Quem me ensinou a fazer esse trabalho foi a Anne Rand. O trabalho da Anne Rand é muito voltado para isso. E eu acredito que os autores mais consistentes das ciências sociais são todos animalológicos. Vamos chamar assim, né? Animallológicos, sei lá. Então, a gente vai analisar aí as outras espécies e a gente vai ver o seguinte. Quanto maior é a comunidade de uma determinada espécie, mais autonomia cada membro da espécie passa a ter. Então, se você tem um bando de lobos com a densidade demográfica menor, você pode, você tem um lideralfa e tudo bem. Mas se você tivesse, como eu coloquei aqui no artigo, um lideralfa num formigueiro, a coisa não rola. É o que diz o Steve Johnson. Quem disse que no formigueiro existe rainha foi o ser humano. As formigas não dizem que tem rainha. Vai lá entrevistar uma formiga, ela vai dizer que não. A rainha não. Ela vai chamar, vai dizer que a rainha é uma curadora. Ela simplesmente coloca os ovos. E as formigas têm uma mega autonomia. Elas são uma espécie de Waze, né? Para poder resolver os seus problemas. O Waze foi inspirado completamente na formiga. Então, qual é a diferença? A diferença é o seguinte. A nossa espécie, como é Tecno, ela tem a sobrevivência progressiva. Ela vai, conforme ela vai podendo aumentar a população, ela vai sendo obrigada a fazer mudanças na sobrevivência. Isso a gente tem dito aqui. E eu estou voltando ao tema, depois a se mergulho aí nos excelentistas, inspirados por eles, tentando entender e organizando. E aí eu fiz um mapa mental aqui no artigo, que eu sugiro que vocês deem uma olhada. E nós temos, então, dois tipos de ambientes administrativos hoje. Nós temos o ambiente administrativo da gestão e o ambiente administrativo curador. O da gestão, temos o modelo de comunicação baseado na oralidade e na escrita. Um gestor precisa de dados orais escritos e despacha de maneira oral escrita. Somos dependentes do líder alfa. É o DNA administrativo que imita os mamíferos que têm o líder alfa para poder organizar a brincadeira. E existe aí uma limitação, no caso dos sapiens, da qualidade em larga escala. Você não consegue passar. Ou é muito, ou é pequeno com qualidade, ou é grande, sempre com baixa qualidade. E os ambientes administrativos curadores? É o modelo de comunicação baseado nos rastros algorítmicos, que é o que a gente vê no Waze, é o que vê no Uber, vê no YouTube, vê no Airbnb. Independência do líder alfa, um DNA administrativo incetífero e a separação e a superação da limitação da qualidade em larga escala. O que a gente está vendo hoje em relação à transformação digital? As pessoas estão migrando de ambientes administrativos gestores mais fechados para mais abertos, que a gente poderia chamar de absolutistas para republicanos. E, no lado dos ambientes curadores, nós temos dois modelos. O Uber, que é plataformico, e o Bitcoin, que é ecossistêmico. A gente volta ao tema mais adiante. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais Futurismo para Empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia. Mas existe a necessidade de a gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas. Muito mais locais do que globais. Porque a gente tem demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram, que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então, existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso quarto ano, na nossa sétima imensão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21-99-608-6422. Vou repetir, 21-99-608-6422. Nipô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.